Fala galera, Alexandre Leps aqui e hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando uma das melhores armaduras que você pode pegar no início do game É isso mesmo, se você não viu o último vídeo, onde a gente mostra como conseguir dinheiro relativamente fácil no início do game Para o universo de The Witcher, onde o dinheiro é algo bem raro e realmente tem o seu valor No vídeo eu mostrei que a gente consegue grana de uma forma relativamente fácil Então se você não viu esse vídeo, veja pois vai ser essencial para você conseguir essa armadura que eu vou mostrar aqui hoje, beleza? Dito isso então galera, vamos para o vídeo É o seguinte, para você pegar essa armadura, eu vou mostrar aqui, quem vende é esse comerciante aqui, logo de início, já em Pomar Branco mesmo Então vamos mostrar, é a armadura temeriana, ela custa galera, 1.040 coroas, tá? Então você tem aqui o peitoral dela, tem aqui as botas que custa 202, tem as calças 151, tem aqui as luvas, né? As manoplas 202, então você vai precisar de grana Então recomendo que você veja lá o vídeo onde eu mostrei como a gente vai conseguir essa grana Então, para você conseguir essa armadura, você tem que ir lá na PSN, não sei se está onde você está jogando Mas no Playstation, você vem aqui na PSN, coloca buscar The Witcher 3 E aí você vai ver que vai ter vários conteúdos que são gratuitos, que você pode baixar, que a CD Projekt disponibilizou, ok? E uma delas é a armadura temeriana, eu vou mostrar aqui para vocês Tá aqui, conjunto de armadura temeriana, é gratuito, ok? Reservado aos melhores guerreiros que servem ao reino de Temer O conjunto de armadura temeriana inclui uma jaqueta, luvas, calças, botas e armadura para o cavalo Ok, pessoal? Então ela foi lançada lá no início do jogo mesmo, lá na época que o jogo foi lançado De forma gratuita, todos vocês têm acesso aí, mas precisa fazer esse download Para o vendedor ficar com as peças delas disponíveis lá para comprar, ok? Basicamente é isso Então apenas mostrando novamente, o vendedor fica aqui em Pomar Branco logo no início do game Ao lado dessa plaquinha aqui, né? Da ponte das canções do desalento Vamos então comprar uma das melhores armaduras aí para o início do game E já ficar com um estilo, né? Estilo bem bonito dela Eu já tenho ali 1059 de dinheiro, então vamos pegar todas as partes dela aqui Pronto, compramos, ficamos com pouco dinheiro agora Mas vamos colocá-la para vocês verem como é bacana também, né? Bem bonita Olha só, peitoral, as botas, calça e as luvas Ok? Então esse é o estilo da armadura temeriana Já é bem bonita, né? Combina bastante com esse medalhão do lobo do Geralt E você já fica muito bem aí para o início do game, né? Não é só a questão estética, como ela também melhora bastante o personagem Então você já tem aqui mais 15% de resistência a dano perfurante 15% de resistência a concussão, né? Que normalmente é alguma sacudida, um choque, alguma pancada que você toma Resistência a cortes, 20% a mais também Resistência a dano causado por monstros Resistência elemental Cada uma dessas partes adiciona um pouquinho mais de porcentagem A resistência a cada um desses elementos, tá? Somando tudo isso aí, você vai ter uma proteção maior também com essa armadura Bem bacana mesmo E basicamente é isso, tá? O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou, não esquece de deixar aí o seu like ou o seu dislike Deixando a avaliação do vídeo Deixa nos comentários também se esse vídeo te ajudou E é claro, se você quiser continuar acompanhando o conteúdo Se inscreva no canal também para acompanhar os guias de jogos Vai ter bastante guias aí do The Witcher Outros jogos também que eu já preparei bastante guias E uns pouquinhos a gente vai soltando aqui no canal Beleza? Então é isso galera Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! E aí E aí E aí